Esse é um vídeo curto, mas eu quero te fazer uma pergunta bem básica e ó, certeira. O que está te impedindo de você progredir? Bem, é a sua mente e é o que você coloca no seu coração. Sabe, crenças limitantes, paradigmas, como reverter isso aí? Simples e prático. Você não vai precisar fazer um curso de 3 meses, 5 meses pra resolver o que você pode resolver agora em minutos. Anote onde é a área que está te travando, quais são as áreas. Tem vídeos meus mais atrás sobre as áreas da vida. Pega lá, vê qual é a área que está te empatando, vê quais são as coisas negativas que tem lá pra você reverter e põe pra cada situação negativa 3 positivas. E coloca frases positivas, eu quero, se é o salário, se é profissional, eu quero trabalhar em tal área, em tal segmento, quero ter o tal salário. Coloca lá, mas você tem que olhar todo dia, tem que colocar num papel, tem que visualizar todo dia, certo? Você tem que trocar as crenças negativas por positivas pra você vencer. Então, essa é a dica top de hoje. Eu espero que você mude a sua vida pra melhor, certo? Inscreva-se no canal, compartilha muito. Eu encontro você curado, transformado, libertado no outro vídeo.